Rapaziada, chegou a Black Friday Studio PC com muitas novidades, descontos imperdíveis Com o cupom BRD você ganha frete grátis pra todo o Brasil Cartão de crédito em até 12 vezes e 13% de desconto no boleto ou no Pix E também tem super brindes pra vocês Tem watercooler em dobro, tem cadeira gamer, tem super upgrade de memória RGB E também kit gamer, mouse teclado e mousepad Tem configuração pra todo tipo de jogo e fique atento ao selo das máquinas Pra você descobrir qual brinde vai vir ao adquirir aquele computador Black Friday Studio PC garanta sua máquina